Olá, quando eu leio esse texto aqui, confesso que fico me perguntando por que foi necessário acontecer isso. O texto está em Números capítulo 15, a partir do verso 32 que eu leio assim. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois, puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí, o Senhor Deus disse a Moisés, esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés levar um homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Por que Deus pediu isso para um simples homem que pegava lenha no sábado? Qual o real sentido de Deus mandar tirar a vida desse homem? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Não, 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 não. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade. Como eu sempre digo, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV no novo tempo espalhada pelo nosso país. E você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você tem o seu questionamento, você tem a sua dúvida, você que talvez ao ler a Bíblia se depara com um texto complicado e não sabe como entender ou não sabe como resolver o que está escrito ali, entender aquilo que está escrito. Manda para a gente, tira a sua dúvida. E com isso, todos nós temos a oportunidade de estudar mais a Palavra de Deus. A sua resposta será baseada na Palavra de Deus. E o objetivo do programa é esse. Portanto, é você quem faz o programa acontecer. E quem está na mira para responder, para tirar a sua dúvida, é ele, o professor Leandro Quadros. E aí professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Estamos contentes porque você, amigo telespectador e ouvinte, mais uma vez está acompanhando na Mira da Verdade. É você que pela primeira vez assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas e esperamos que através das respostas Deus fale ao seu coração, Deus lhe mostre o caminho a seguir e Deus responda as suas perguntas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, eu quero aqui advogar por você, então traga a sua pergunta e nós vamos colocá-lo na mira, quero ver como é que ele vai dar a resposta que você precisa, como essa que nós abrimos o programa. A gente sempre fala aqui do sábado, nós somos adventistas do sétimo dia e nós guardamos o sábado, mas quando lemos um texto desse, eu coloco o professor na mira, professor Leandro Quadros. Por que que aconteceu isso? Por que que Deus mandou matar aquele homem que pegou lenha no sábado? Eu queria dizer que essa pergunta chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi, deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa, só tem um, Orley, eu acho que é isso. Essa pergunta está baseada em números 15, 35 e 36 e ele diz, Deus manda Moisés junto com a congregação assassinar um homem pelo motivo de estar carregando lenha no dia do sábado. Se colocarmos isso nos dias atuais, todas as pessoas a qual trabalham no sábado, o dia sagrado para Deus, todas elas devem ser apedrejadas? Então essa é a questão. A gente leu claramente ali que simplesmente pegaram esse homem carregando lenha no sábado e já levaram para Moisés, Arão e a turma ali e Deus pediu para que esse homem fosse apedrejado. Como que a gente explica isso, professor? Antes de explicar esse texto, eu queria refutar um argumento que existe, dizendo o seguinte, bom, se o sábado é para ser guardado hoje, então a penalidade pela transgressão do sábado também deveria existir e toda pessoa que transgride o sábado deveria ser morta. Eu quero demonstrar a fragilidade deste argumento antes de explicarmos o texto. Por quê? Porque se esta punição justifica a abolição do sábado, então a punição para quem amaldiçoasse pai e mãe também justifica a abolição do mandamento honra a teu pai e tua mãe. Porque em Êxodo 21, 17 é dito o seguinte, Então da mesma forma que a punição pela transgressão do mandamento honra a teu pai e tua mãe não exclui o mandamento dos nossos dias, a punição com a pena capital pela transgressão do sábado não exclui o mandamento dos nossos dias. Então para sermos coerentes no argumento, aqueles que defendem a abolição do sábado deveriam também ser coerentes em assumir a abolição também do mandamento honra a teu pai e tua mãe, já que a transgressão deste mandamento também era punido com a morte. Ok? Agora vamos para o texto. Por que aquele homem foi morto por ter apanhado lenha no sábado? Não é provável que este homem estivesse apanhando lenha no sábado porque ele precisava ou porque ele estava, ou porque ele passava por uma emergência, não é isso. Se nós lermos o contexto que é o versículo 30 e o versículo 31, nós vamos entender que tipo de pecado que este homem praticou e aí nós vamos entender o porquê dele ter sido apedrejado. Não foi por uma simples transgressão do sábado, nós somos pecadores e nós mesmo inconscientemente podemos transgredir o sábado, podemos transgredir o mandamento não adulterarás, podemos transgredir não honra a teu pai e tua mãe, até mesmo inconscientemente podemos fazer isso ou conscientemente. Agora o tipo de transgressão deste homem não foi uma transgressão comum ou a transgressão de alguém que nunca ouviu falar do mandamento. Veja o tipo de transgressão dele. Vamos ler os versos 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, preste atenção nesse termo, atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Veja, depois que Deus fala do pecado de atrevimento e de injúria, é que surge a história do homem. E, ó, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam o homem apanhando lenha no dia de sábado. Ou seja, ele apanhou lenha porque ele foi atrevido. Ele não precisava de lenha. Ele simplesmente quis ser atrevido e desafiar Deus publicamente. Ele quis injuriar Deus publicamente. Ele ouve deste mandamento, que se alguém transgredir qualquer uma das leis de Deus por atrevimento, ele ia ser eliminado para servir de exemplo, para que o povo também não se corrompesse. E ele pensou mais ou menos, não estou nem aí. Ah, Deus falou assim, pois eu vou pegar lenha assim mesmo. Então, ele foi morto pelo pecado do atrevimento. Não foi uma simples transgressão de um pecador que não conhece o mandamento ou que deu uma vaciladinha. Atrevimento. Ele blasfemou contra Deus. Que bom seria se no nosso país existissem leis mais duras para certos criminosos, não é? Aqui no Brasil morrem mais ou menos 60, 70 mil pessoas por ano, porque existe uma lei frouxa para a bandidagem. Se a lei fosse como nos tempos bíblicos, a coisa seria bem diferente. Muito bem, professor. Muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS. Pode mandar uma mensagem para a gente aqui. O nosso número é 12-981-510101. Eu recebo aqui na hora. Ou você pode também participar através das redes sociais. Facebook.com.br na Mirada Verdade e Instagram, arroba na Mirada Verdade. Tá bom? Hoje nós não temos o nosso blog. Nosso blog hoje não está ativo. Nós estamos fazendo uma troca de servidores aqui e ele não está ativo. Mas pelas redes sociais e pelo SMS você pode mandar a sua pergunta para a gente, como essa que chegou aqui por SMS. Quem mandou a pergunta foi o Miriel. Ele é muito sincero, professor, em fazer a pergunta dele e a pergunta dele agora está na mira. Moro em Barretos, São Paulo. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber, ou melhor, saber sobre o dom de línguas. O falar em línguas é a única prova que fui batizado pelo Espírito Santo? O dom realmente vem para ajudar a edificar a igreja, como levar o Evangelho a outros lugares? Ou o falar em línguas? Em línguas estranhas serve para trazer revelação para uma pessoa específica e para fortalecer nosso espírito. Ainda não oro em línguas e me disseram que isso é devido a bloqueios como medo, imitação, achar que não mereço, o que faz com que eu me sinta diferente dos demais da minha igreja. Por favor, agradeceria a resposta. Grande abraço. Professor, vamos aqui ajudar então o Miriel. Ele tem dúvidas com relação ao dom de línguas. Esse é um assunto bastante recorrente aqui no nosso programa, né? Eu acho que vale a pena sempre a gente dar uma luz a mais sobre esse tema tão interessante no Novo Testamento aqui. E eu queria que você nos ajudasse aí respondendo essa questão. O dom de línguas é a prova de que eu fui batizado pelo Espírito Santo? Miriel, eu tenho uma excelente... Miriel. Miriel, eu tenho uma excelente notícia para você. De acordo com o texto bíblico, não é necessário uma pessoa falar em línguas para ela ser batizada com o Espírito Santo. E eu vou ler aqui para você três versículos, tá bom? Então, o ensinamento de que toda pessoa batizada com o Espírito fala em línguas não é um ensinamento bíblico. A Bíblia menciona, sim, algumas pessoas que ao serem batizadas com o Espírito falarem em línguas. Como, por exemplo, em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. E vemos o dom de línguas também em Atos capítulo 2. Agora, essas exceções não são a regra. Porque muitas pessoas foram batizadas com o Espírito e nunca falaram em línguas. E eu vou lhe mostrar aqui três textos bíblicos que demonstram claramente que você é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que você aceita a Cristo como Salvador, batiza-se nas águas, une-se à igreja. E quando você tem um dom espiritual, independente do dom que seja, isso é uma das evidências de que você foi batizado com o Espírito Santo. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 12, versos 13, 29 e 30. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens livres, e todos nós bebemos de um único Espírito. Então o texto bíblico diz que ao sermos batizados em um só Espírito, quando somos batizados nas águas, somos também batizados no mesmo Espírito Santo, fazemos parte de um só corpo, que é o corpo espiritual de Cristo. Então a partir do momento em que você aceita a Cristo como Salvador e é batizado, você é batizado com o Espírito Santo. Já os versos 29 e 30 demonstram que você não precisa falar em línguas para evidenciar que é batizado com o Espírito Santo, você precisa é exercer o dom espiritual que Deus lhe deu. O que diz aqui o texto? Acaso são todos apóstolos? Paulo faz aqui perguntas retóricas, não é? Que exigem um não como resposta. Então, acaso são todos apóstolos? É óbvio, na igreja nem todos são apóstolos, não é? Todos profetas? Também não. Todos ensinam? Todos têm o dom de ensinar? Não. Todos fazem milagres? Obviamente que também não. Então, todos têm o dom de cura? Todos falam em línguas? Também não. Todos interpretam? Ambicionai os dons melhores. Então veja, Paulo diz aqui que na igreja nem todos têm os mesmos dons, mas independente do dom que tenhamos, todos fomos batizados em um só Espírito e fazemos parte do corpo espiritual de Cristo que é a igreja. Então, meu irmão, você já é batizado com o Espírito Santo. Não deixe que esses irmãos, que não estão devidamente informados, entristeçam você com a ideia de que você não é batizado com o Espírito Santo, porque biblicamente você é sim batizado com o Espírito Santo. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Dani Reis Cruz, e ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber se existe a retaliação do inimigo. Uma afirmação muito usada que ouvi durante muito tempo, em que estive em outra denominação. Entramos num propósito com Deus, e ao perceber isso, o inimigo nos ataca de forma concreta, física. Eu sei que ele tenta tirar a nossa atenção, o nosso foco, porém, a retaliação é real, tem base bíblica. Muitos dizem que as minhas crises de pânico, por exemplo, às vezes que parecia estar sendo sufocada por alguém, era a retaliação de Satanás. Diziam também que eu poderia até apanhar na rua, se o inimigo quisesse me afrontar quando eu estava em jejum. Gostaria de sanar essa dúvida. Deus abençoe muito vocês. Não perco nenhum programa. Obrigado pela sua participação, Dani Reis. E a pergunta dela é essa. Existe retaliação do inimigo de Deus ao ser humano, professor? Quando alguém se dedica à obra de Deus, Satanás ira e ele pode tentar, até mesmo fisicamente, na pessoa? Vamos ver aqui primeiro a João 5,18, que diz assim. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, mas o gerado por Deus o guarda, e o maligno não tem como apanhá-lo. Então, é óbvio que Satanás é um inimigo que, de acordo com Apocalipse 12,17, está irado contra a igreja. Mas Deus não permite que Satanás chegue pessoalmente e retalhe, ataque, destrua um filho de Deus. Primeiro a João 5,18 é muito claro em dizer isso. Então, houve minha irmã aí um exagero da parte desses irmãos. Outra coisa, eles disseram que a sensação de você estar sendo sufocada por alguém à noite pode ser Satanás. Não necessariamente. Pessoas que têm um alto nível de ansiedade, que têm síndrome do pânico, podem ter essa sensação de que alguém quer sufocá-las. Então, não necessariamente isso indica algo sobrenatural. O que você precisa fazer? Você tem que buscar um bom médico psiquiatra, fazer um tratamento para a sua doença de ordem emocional e também fazer psicoterapia. O medicamento, ele ajuda para aliviar o sintoma, mas ele não cura. O que cura é você trabalhar a origem do seu problema. Traumas, conflitos mal resolvidos. Então, busque ajuda profissional, minha irmã, e continue buscando a Deus. Não tem nada aí de o diabo pessoalmente estar atacando você, porque 1 João 5, 18, promete que o filho, que quem está em Cristo, Satanás não pode atingir desta maneira. Muito bem, professor, muito bem. Você pode mandar as suas perguntas para a gente aí. Tire as suas dúvidas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Nós vamos dar as respostas baseando-se no livro sagrado, a Bíblia. Nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Já estamos de volta ao vivo aqui. Você pode participar mandando a sua pergunta por SMS. O número é 12-981-510101. Eu recebo aqui na hora ou pelas redes sociais. facebook.com.br namiradaverdade e também o nosso Instagram, arroba namiradaverdade, tá bom? Essa próxima pergunta, professor, é aquelas perguntas, talvez, filosóficas, mas eu acho que é interessante ela entrar na mira. Chegou pelo nosso Instagram e chegou uma parecida aqui também agora pelo nosso Facebook. Então, eu vou colocar aqui a do Instagram e depois dou uma acrescentada com a que chegou no Facebook. Quem mandou foi o Misael Liberato e a pergunta dele é a seguinte, curta e grossa, por que Deus não destrói o diabo? E aí no Facebook chegou a seguinte questão, por que que Adão morreu e Lúcifer não, sendo que os dois pecaram contra Deus? Professor, por que Deus não destruiu Satanás? Destruiu o ser humano, mas não destruiu Satanás. Qual é a razão? A razão é a seguinte, imagine que alguém acusa alguém de alguma coisa e este alguém mata o outro. Imagine Satanás acusando a autoridade de Deus, questionando a autoridade de Deus, conseguiu enganar 33% dos anjos e aí Deus incide o seguinte, bom, já que ele fez isso, eu vou matá-lo. O que os demais iriam pensar? Que alguma razão Satanás tinha para questionar a Deus. Então, Deus seria muito burro se tivesse matado Satanás no início. Deus agiu com inteligência. Ele deixou Satanás vivo para que os anjos, os seres, os outros mundos pudessem perceber a real malignidade do caráter de Satanás. Tanto que isso acontece definitivamente na cruz. O que diz aqui Colossenses 2, 14? Na verdade, Colossenses 2, 15. Ele, Jesus, despojou as autoridades e os poderes e os expôs publicamente em espetáculo e ele os levou após si no cortejo triunfal da cruz. Então, era necessário que na cruz Cristo terminasse de desmascarar Satanás. Porque inicialmente ele era um ser perfeito. Ezequiel 28, 13 a 15 diz que Deus o criou perfeito. Agora, imagine, do nada, diríamos assim, surge a imperfeição num ser perfeito e Deus liquida ele no início. Deus não agiria com sabedoria e com inteligência. Então, Deus tinha que deixá-lo vivo para que o universo pudesse perceber, especialmente no momento da cruz, quando Satanás foi capaz de torturar a Cristo, que foi o criador de Satanás, aí o universo pôde ver realmente a malignidade, a terribilidade do pecado e o tipo de caráter que Satanás tinha. Então, Deus agiu com inteligência. Já o ser humano morreu, e não Satanás, porque o ser humano é um ser de uma natureza diferente. Nós temos que lembrar de Gênesis, primeiramente do Salmo, capítulo 8, que diz que os seres humanos foram feitos menores do que os anjos. Em natureza também. E Gênesis, capítulo 3, diz que o ser humano, e também no capítulo 2, 16 e 17, para o ser humano ser imortal, essa imortalidade era condicional. E qual é que era a condição? Comer da árvore da vida. Então, como de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, Deus priva o ser humano da árvore da vida, o ser humano se torna mortal. Satanás terá o momento dele, de castigo e destruição. Apocalipse, capítulo 20, verso 10, diz que ele será jogado no lago de fogo e será atormentado e castigado por um bom tempo. E depois do seu castigo, que será proporcional às suas obras, diz Romanos 16, 20, o seguinte, Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Então, Deus tem um tempo certo de punir Satanás. Deus agiu com sabedoria. Leia também o livro de Jó. Se você ler ali, especialmente, os dois primeiros capítulos, você vai ver Satanás colocando dúvidas ainda sobre o caráter de Deus e você vê Deus permitindo Satanás agir para que os seres celestiais vejam que o problema não está com Deus, o problema está com Satanás. Então, avalie o grande conflito cósmico de uma forma mais ampla e você vai ter a solução para essas perguntas. Muito bem, professor, mais uma perguntinha aqui do nosso SMS. A pergunta é a seguinte, Por que as mulheres adventistas não usam joias? Não sei se estou certa, mas acho que é porque o uso de joias era considerado algo pagão, símbolo de adoração pagã antigamente. Se for por esse motivo, por que a Nova Jerusalém será cheia de joias e de toda espécie de pedras preciosas? A pergunta dela é isso. Nós adventistas mulheres geralmente não usam joias, professor. Existe alguma condenação na Bíblia para isso? Veja, em primeiro lugar, nós não podemos julgar uma pessoa como sendo salva ou deixando de ser salva por causa de joias. Tem muita senhora e muitas moças decentes que estão assistindo esse programa e usam joias e tem umas danadinhas que não usam joia nenhuma. Então, nós não podemos julgar ninguém pelo uso ou não de joias. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, realmente no Antigo Testamento, em certos casos, as joias eram relacionadas aos cultos pagãos. Agora, no Novo Testamento, nós não percebemos mais isso. Percebemos que Deus propõe um estilo de vida diferente para suas filhas. Por quê? Hoje, com a entrada do pecado no nosso mundo, o nosso coração é mais facilmente apegado às coisas materiais. Então, uma coisa é você e eu estarmos revestidos entre joias na Nova Jerusalém com o coração perfeito e transformado. Outra coisa é estarmos no meio de joias com um coração não transformado e orgulhoso. Então, Deus, para prevenir certas coisas, Deus propõe um estilo de vida diferente para suas filhas. E nós encontramos esse princípio em 1 Pedro 3, 3 e 4, mas eu vou ler aqui 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não diz que é para a mulher, que não é para a mulher se adornar. Não, a mulher tem que cuidar da sua aparência. Ela tem que estar bem apresentável, especialmente para o seu esposo, para que ele se sinta sempre atraído por ela. Só que a Bíblia mostra como, né? Que as mulheres têm um traje decente, adornem-se com pudor e modéstia. E aí vem dois pontos, eu estou lendo aqui na tradução ecumênica da Bíblia. E aí, como que é adornar-se com pudor e modéstia? Sem tranças nem joias de ouro, ou pérolas ou vestidos suntuosos, ou seja, roupas caras. Mas, pelo contrário, adornem-se de boas obras, como convém a mulheres que fazem profissão de piedade. Então, o princípio é o quê? Que a mulher deve cuidar da sua aparência de uma forma que ela chame mais atenção para as suas boas obras do que para aquilo que ela usa. Então, Deus propõe esse estilo de vida diferente para as suas filhas, sem o uso de joias. Agora, tem muitas filhas de Deus que usam joias porque foram acostumadas assim, não tinham esta interpretação do texto bíblico, e Deus tem paciência com tais pessoas. Cada um de nós tem algo na sua vida a melhorar. Então, aqueles que não usam joias têm coisas a melhorar em suas vidas, e aqueles que usam joias também têm coisas a melhorar em suas vidas. O mais importante é que nós busquemos a Deus, peçamos a Ele ajuda para cumprirmos a sua palavra e cuidemos da nossa vida e não cuidemos da vida dos nossos irmãos. Muito bem, mais uma perguntinha do Facebook aqui, o pessoal participando bastante. Obrigado pela sua participação, por você mandar as suas dúvidas para a gente, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E a gente pressiona aqui o professor para ver se ele responde o que a Bíblia está dizendo. E essa aqui é mais uma questão dessa que ele vai ter que mostrar na Bíblia. Quem mandou essa foi a Elizabeth de Macedo, e a pergunta dela é a seguinte, em Apocalipse 1, 10, João disse, achei-me em espírito. Também lá em Apocalipse 4, 2, depois 17, 3, e também o 21, 10, tem essa mesma referência. O que isso quer dizer? Que espírito de João saiu do corpo dele e foi até o céu? Por favor, me responda. João falou várias vezes sobre que o espírito saiu dele e ele teve visões. E essa é a dúvida que o nosso telespectador tem aqui com relação ao espírito, uma vez que a gente fala que não existe espírito fora do corpo. Como entender esses textos de Apocalipse, professor? Veja, aqui em Apocalipse 1, 10, na tradução ecumênica da Bíblia está assim, fui arrebatado pelo espírito no dia do Senhor. Então aqui eles preferiram traduzir espírito por espírito santo para dizer que sobre a influência do espírito santo, ele teve uma visão. É uma tradução possível. Agora, Almeida, a revista atualizada, que apresenta outra tradução, diz assim, eu achei-me em espírito, quer dizer, em pensamentos. João não tinha, ele não praticava a chamada meditação transcendental, que faz o espírito sair do corpo e vagar por aí. Isso não existe na Bíblia. Então o profeta, quando tinha uma visão profética, ele tinha a sensação de estar fora do corpo, mas ele não estava fora do corpo, ele estava ali, tanto que o profeta continuava respirando, os seus órgãos continuavam funcionando normalmente. Paulo também disse, em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi em visão, e ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo. Por quê? Por causa da sensação que o profeta tem, como a mente dele é tomada pelo Espírito Santo, mentalmente ele é transportado para outro lugar. E a Bíblia usa o termo Espírito com esse significado também, de se referir à mente do indivíduo. Então, não tem nada aqui de Espiritismo, ou de meditação transcendental, nada disso. São coisas totalmente estranhas para o autor bíblico, que acreditava que o ser humano tinha uma natureza holística, ou seja, integral, inseparável. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui lendo um texto bíblico, porque agora mexeram com a gente aqui. Então, aí a pergunta é a seguinte. Boa noite. Quero ver se vocês são macho mesmo, o suficiente para pescar a minha pergunta. Já pesquei, meu irmão. Já pesquei a sua pergunta. E ele diz o seguinte, Mateus 25, 41 e 46, fala de fogo eterno e castigo eterno para os ímpios. Portanto, como que vocês dizem que estes serão atormentados e castigados só por um tempo? Agora quero ver vocês saírem dessa. Ele brinca com a gente aqui, né, professor? Obrigado pela sua participação, meu amigo. É o Éder... Eu acho que é isso. Éder Luiz, né? E a pergunta dele é a seguinte. Vamos ver lá o que está escrito em Mateus 25, então, professor. 25, a partir do verso 41, realmente fala desse fogo eterno. Como a gente explica essa questão aqui para o Éder, professor? Vamos lá. No versículo 46, falando dos ímpios, diz assim, Irão esses para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Isso. Nós temos que entender uma coisa. O castigo, ele pode ser eterno na duração, ensinando realmente a doutrina do tormento eterno, ou o castigo pode ser eterno nas consequências e a pessoa não ter mais salvação. Por que que nós preferimos crer na segunda hipótese, que o castigo será eterno nas consequências e não na duração? Por causa da análise de outros textos bíblicos, que nos levam a esta conclusão. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise com base em Apocalipse 22, 2. Falando dos justos, diz assim, No meio da praça da cidade e dos dois braços do rio, há uma árvore de vida, que frutifica doze vezes. Cada mês ela dá seu fruto e sua folhagem serve para a cura das nações. Então, veja, o ímpio vai comer da árvore da vida? A resposta é não. Só vai comer da árvore da vida quem for justo e quem estiver na Nova Jerusalém. Então, se só o justo vai comer da árvore da vida, é óbvio que quando a Bíblia fala em vida eterna para o justo, realmente se refere a uma vida sem fim. Mas quando fala em castigo eterno para o ímpio, é um castigo eterno nas consequências, não na duração, porque o ímpio não vai comer da árvore da vida. Não tem lógica o ímpio ser castigado eternamente sem comer da árvore da vida. Uma coisa totalmente absurda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que recorrer também a um outro texto, entre outros que existem, mas um especial aqui, que se encontra em Judas 1,7 e também Segunda Pedro 2,6. Em Judas 1,7 é dito o seguinte, Quanto a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que de modo semelhante se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás dos seres de outra natureza, jazem para servir de exemplo sobre o castigo do fogo eterno. Aqui diz que o tipo de castigo que Sodoma e Gomorra receberam foi o quê? Fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? É óbvio que não. O fogo foi eterno nas consequências, não na duração. E esta verdade podemos complementar com Segunda Pedro 2,6, que diz assim, Depois condenou ao aniquilamento, veja, um texto falou de fogo eterno, não é? Agora o outro fala de aniquilamento as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, a título de exemplo para os ímpios do futuro. Então o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que sofreu um fogo eterno e que foi aniquilada, é o que vai acontecer com os ímpios, mostrando o quê? Que o castigo é eterno nas consequências, ou seja, o indivíduo será totalmente aniquilado e não ressuscitará mais. Então você tem que diferenciar de o castigo ser eterno na duração ou nas consequências. E a Bíblia ensina eterno nas consequências. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo mais uma vez e a gente volta já já. Já estamos de volta e eu estou aqui com uma preciosidade nas mãos que eu queria dar para você. É isso mesmo, é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que nós oferecemos no nosso programa aqui todas as semanas. Para você ter esse curso bíblico, é no formato de revista, para ficar mais fácil para você levar para qualquer lugar e você ler e estudar a qualquer hora. São 16 temas importantíssimos para os dias em que vivemos, o tempo do fim. E no final de cada tema, você tem um pequeno questionário para você preencher ali e fortalecer no seu aprendizado. Para você ter essa revista, você pode ligar no horário comercial para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga lá e faz um cadastro, fala que você quer o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim e ele vai chegar direitinho para você, sem você pagar nada. É de graça, é um presente nosso para você. Então liga lá no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça o seu curso bíblico gratuito. Você pode também em algum momento entrar no nosso blog. Eu disse no início do programa hoje aqui que nós estamos com um probleminha no nosso blog hoje. Mas a partir de amanhã já vai estar estabilizado, você pode entrar novotempo.com barra Na Mira da Verdade. É o nosso blog e lá tem um espaço do lado direito para você fazer um pedido de curso bíblico gratuito. E você vai ver esse curso bíblico aqui para você ter aí na sua casa, tá bom? Peça hoje mesmo é um presente. Milhares, milhares de pessoas já pediram, já aprenderam, já estudaram mais da palavra de Deus. O que você está esperando? É de graça. Peça agora mesmo, tá bom? Muito bem. Próxima pergunta, para você participar do programa, você que está chegando agora aí, zapiou o seu televisor, chegou aqui, você pode mandar a sua pergunta para a gente através do SMS. O número é 12 981510101. Você manda a sua pergunta para a gente, a gente recebe aqui na hora. Ou então você pode também pelas redes sociais. facebook.com barra Na Mira da Verdade e também pelo Instagram, arroba Na Mira da Verdade. Participe, mande a sua pergunta para a gente e ela vai estar na Mira da Verdade. Muito bem, essa aqui chegou, professor, pelo nosso SMS. Você que está aí no seu escritório, na sua biblioteca, você vai pegar essa pergunta aqui agora. Quem mandou foi a Vânia Campos. Vânia, a sua pergunta foi pescada. E a pergunta da Vânia é a seguinte. Primeiro ela diz, a paz do Senhor, esse como todos os programas de estudo da palavra na Novo Tempo, são bênção para a vida de quem assiste. E tenho uma dúvida com relação à mentira. Olha só, a dúvida dela é a seguinte. João 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Correto? Correto. Sansão é um dos casos clássicos que pagou um preço bastante alto quando ele disse a verdade. Sobre os cabelos dele, né? Ele mentia e tal e ele estava sábado. A hora que ele falou a verdade, ele pagou um preço bem alto. O pastor pode me explicar sobre esse fato, por gentileza? Até que situação a mentira é um escape? Ou até que ponto nós podemos usar da mentira para se livrar de alguma coisa? Será que Deus condena por isso, uma vez que mentir também é pecado? Veja, a mentira, querida irmã, nunca será a melhor saída. E quando lemos a história de Sansão, na verdade, não foi o problema da mentira que levou Sansão, não foi o falar a verdade, diríamos assim, que levou Sansão à queda. Se você ler aqui o contexto da história, eu vou lhe mostrar aqui uma coisa interessante. O erro de Sansão não estava em falar a verdade, o erro estava em ele contrair matrimônio, se interessar por uma pagã que não tinha nenhum comprometimento com Deus. Ali que foi o erro dele, entre outros, obviamente. Veja, por exemplo, o capítulo 14 do livro de Juíza. Aqui você vê que o problema foi este. Sansão desceu a Timiná e reparou numa mulher dentre as filhas dos filisteus. Ele subiu para anunciar a seu pai e a sua mãe e lhes disse, Então você percebe que o erro de Sansão estava aqui. A partir do momento em que ele se apaixona por Dalila, ele se apaixona por uma pessoa que não amava Deus, que não tinha nenhum comprometimento com Deus, não tinha uma moral forte a ponto de permanecer fiel à Sansão, e aí ela acabou entregando o segredo dele. Então o problema não foi Sansão falar a verdade, o problema foi Sansão desobedecer a uma lei de Deus que ele já havia dado em Deuteronômio, capítulo 7, versos 13 e 4. Então o problema de Sansão não foi falar a verdade, foi se meter numa relação mentirosa. Este que foi o problema. Muito bem, professor, muito bem, mais uma perguntinha aqui. Muito obrigado a você que está participando pelo Instagram, muita gente participando aqui no Instagram. Já coloquei várias perguntinhas do Instagram. Participe mesmo, vamos juntos aprender da palavra de Deus. E aqui pelo SMS também muito, pipocando o tempo todo. Essa aqui é mais uma pergunta que diz o seguinte. Na Bíblia diz sobre o batismo pelos mortos. Por que essa prática não é mais usada nos dias atuais e era usada pela igreja primitiva? Onde na Bíblia fala sobre o batismo pelos mortos, professor? Aí fala, eu não estou me lembrando. Tem um texto bíblico que é usado, sim, em favor disso, que é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29. E nós vamos demonstrar que isso não era uma prática dos cristãos primitivos. Esse é um texto que nossos irmãos e amigos mórmons utilizam para justificar o batismo pelos mortos. Ou seja, se um parente seu veio a falecer sem ter se batizado e aceitado a Cristo, você que está vivo pode se batizar no lugar dele. Mas nós vamos fazer uma leitura aqui do texto e você vai perceber que não fazia parte da igreja cristã primitiva esta crença. Então, diz o verso 29. Perceba que Paulo não está dizendo que os cristãos se batizavam pelos mortos, mas que um outro grupo de pessoas o fazia. Ele está dizendo, se não fosse assim, quem tentariam os que? Em outras traduções, aqueles que fazem isso. E por que que Paulo está citando esse costume? Das muitas interpretações que existem para esse texto, a que eu considero num momento a mais coerente é a seguinte, que havia realmente pagãos que faziam isso, que tinham uma espécie de batismo pelos mortos. Mas como nós percebemos que Paulo utiliza um termo genérico e que não engloba os cristãos nessa prática, Paulo estaria apontando para outro grupo de pessoas. E por que que ele faz uso desta prática no seu argumento? Aí você teria que ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios para você entender o que estava acontecendo ali. Os coríntios estavam dizendo que os mortos não iriam ressuscitar. E Paulo estava indignado com isso. Tanto que ele diz ali, no verso 17, 18, que ora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E aí Paulo, para reforçar o quanto era importante que os coríntios acreditassem na ressurreição, ele diz assim, ora, se aqueles indivíduos lá se batizam pelos mortos porque creem que vai ter uma ressurreição, como é que vocês não vão acreditar na ressurreição? Então Paulo não está apoiando a prática. Ele está citando um costume que havia nos seus dias, não entre os cristãos, para mostrar a vergonha que era um cristão de Corinto negar a ressurreição. Outro texto que nos prova isso de que não era uma prática cristã é Romanos 14, 12, escrito também por Paulo. O que Paulo diz sobre a questão da salvação? Vou ler aqui para você Romanos 14, 12, que diz assim, Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, se cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, é óbvio que é impossível alguém se batizar no lugar de alguém. Muito bem, professor. Eu tenho ainda um minuto e eu acho que você consegue responder essa pergunta aqui. Ela veio pelo Instagram, que mandou foi o Felipe de Timbaúba. A pergunta dele é a seguinte, Segundo a Pedro 3, 18, diz que devemos crescer em graça. Mas como podemos fazer isso? Crescer em graça? Graça não é uma coisa dada por Deus? Como que nós, seres humanos, crescemos em graça? A graça, como qualquer outro dom, precisa ser desenvolvido. Nós recebemos de Deus a graça, recebemos um dom espiritual, mas nós temos que fazer o quê? Trabalhar e desenvolver. Por nós termos uma natureza pecaminosa e não sermos pessoas completas, porque seremos completos só na glorificação, então, enquanto não formos glorificados, precisamos desenvolver a nossa confiança em Cristo, desenvolver a fé, desenvolver a atuação da graça nas nossas vidas, desenvolver os dons espirituais. Muito bem, professor. Muito bem. Com essa, nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que fez o nosso programa acontecer. Obrigado pela sua participação. E, professor, mais uma vez, obrigado aí pelas respostas baseadas na Bíblia, onde todos nós aprendemos cada dia mais. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos telespectadores. Até a próxima semana. E lembre-se, amigo telespectador e ouvinte, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.